Jay Gustavo da VS que comanda a porra toda É o 01, fácil de entender hein Ele mesmo, o DJ de HP Depois do sucesso, tem estourado mais de 3 hits, 4 hits, 5 hits Ele foi parar no Japão, caralho do nada foi parar no Japão É Taiken Minkou, Taiken Minkou, Taiken Minkou Taiken Minkou, aí gostamos da VS Sou Japonesa, ela é Japonesa, ela é Japonesa caralho vai 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 Ela é Japonesa, pastel de flango, tchana bandana, bandana na minha banana Eu porra não entendi porra foi, entendi caralho nenhum porra Só tem uma coisa que eu quero falar pra você, foda-se Vamo transar, vamo transar, vamo transar, vamo transar, vamo vamo vai vai Vamo transar, vamo transar, japonês sou do caralho porra vai Então vamo transar, vamo transar, vamo transar, vamo transar, vamo transar Vamo transar, 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 v E vai metendo Vai fudendo CARALHO Então vai fudendo Não para 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 Fordas Vamo trançar Vamo trançar Depois do sucesso Ter estourado mais de tres hit, quatro hit e cinco hit Ele foi parar no Japão Caralho do nada, foi parar no Japão É Taikemikou 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 Aê, gostamos da B.S. Sou japonesa, ela é japonesa Ela é japonesa, caralho, vai, vai, vai Ela é japonesa, pastel de flango Tinha a banana na minha banana Aê, pô, não entendi, porra, foi Entendi caralho nenhum, porra Só tem uma coisa que eu quero falar pra você Foda-se Vamos transar, vamos transar Vamos transar, vamos transar Vamos, 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 vai, ó Vamos transar, vamos transar Aê japonesa do caralho, porra vai Então vamos transar, vamos transar Vamos transar, vamos transar Então vamos transar, vamos transar Deixa o pastel pra lá, cara, vem pra cá Essa japonesa é a mal gostosa, ah Tô ficando louco Essa japonesa é a mal gostosa, ah Tô ficando louco O pastel que ela prefere é de calabresa corvo O pastel que ela prefere é de calabresa corvo Então vai fedendo, oi vai metendo Tu vai fudendo, caralho Então vai fudendo Não para, não para, não para, não para, não para, não para Então não vai fudendo, vai metendo, vai fudendo Caralho, então vai fudendo Não para, não para, não para, não para, não para, não para Foda-se, vamos transar, vamos transar, vamos transar Vamos transar, vamos transar, vamos transar Vamos transar, vamos transar, essa floreza do caralho, porra aí Então vamos transar, vamos transar, vamos transar Vamos transar, vamos transar, então vamos transar